Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 9 de Aventuras no Mundo. Quem não assistiu o último episódio, fizemos uma exploração de nossos Aventuras aqui na série. E como vocês sabem, eu estou planejando encerrar essa série galera, aí eu quero andar com o Cuco Rápido aqui, tá? Então irá ser o seguinte, galera, nós iremos lá para a caverna, tá? Espera aí, eu quero passar aqui, normal, isso que se te porra, tá escura feio, galera, tá 1.16, mas se fim, eu vou lá para a caverna. Vou botar aqui o que eu vou botar aqui, só tem aqui ali galera, vamos esperar os ferros terminarem. Olha aí, só estão terminando, aí eu pego as três cafões aqui, que eu queria saber como eu grafico essa costa, mas se eu as quiser ser, Guerra das Palmas, que eu só encontro no Nether. Aqui só tem 50 gef топos. Aqui é só 15 grafos. E vou levar a comida também então bora lá Tô pensando que eu ia fazer uma live swing galera Pra acelerar tudo, mas caso você ficar em off Eu coloco os modos na casa tá E que eu coloco pelo criativo tá Porque eu prefiro que essa série mesmo seja curta tá E aí 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 É, tá difícil ver o que eu acionei galera, mas sei lá que tem uma qualissata tá, mas eu vou ativar o outro lado que eu coloquei que pegar a mateira. Eu quero ver como eu vou terminar essa soft ovo galera, eu vou pegar uma coça pra não lançar mob atrás de mim. O que é isso? 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 Oh, crap! Oh, crap! Só sem mais Se eu quiser aqui outra lifespan de aventuras no mundo, eu peguei com aquele marco de uma lifespan de nosso mundo também, tá? Porque é a coisa que eu quero fazer lá no mapa também de nosso mundo, tá? E parece que tem matando o senhor ali, eu não lembro de se explorar aí, galera, vamos explorar lá E aí 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 Isso aqui é pra ir o spawn galera. E aqui só conseguimos coisas. E aqui só conseguimos. Vamos lá. 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 Vamos lá.